Acerta, caralho! Me mandei tomar no cu! Argentino, filha da puta! Chupa, rola e dá o cu! Ei, foca! Vai tomar no cu! Olé, ispé! Olé, ispé! Olé, ispé! E mandei tomar no cu! Argentino, filha da puta! Chupa, rola e dá o cu! Ei, foca! Vai tomar no cu! Olé, ispé! Olé, ispé! Olé, ispé! Olé, ispé! Olé, ispé! Olé, ispé!